As pessoas e as empresas estão começando a utilizar o Bitcoin e as criptomoedas. Em contrapartida, o Estado iniciou seu processo de regulamentação. Mas no fim das contas, o que teremos é uma espécie de Bitcoin capado e invalidado. Eu vou apresentar para vocês exatamente por que isso vai acontecer e como farão isso com o Bitcoin. Vamos lá! Bom, a gente sabe que agora a tendência mundial é investir nos Estados Unidos. E embora os grandes players nunca entreguem totalmente o seu jogo, sabemos que eles têm sempre um pezinho lá na terra do tio Sam. E pessoal, essa crise realmente não tá pra brincadeira. Mas até pra nós, meros mortais, existe uma alternativa bem legal para que possamos diversificar o nosso capital lá na América do Norte. E isso é possível com a Pesfolio, pois ela é uma empresa que permite que brasileiros possam ter acesso a ações norte-americanas. Isso sem burocracia, com um sistema super fácil, de forma segura e ainda usando o nosso link, você vai ter um plus na sua conta. Que é um desconto de 10% nas taxas de corretagem até 1º de dezembro. Bem, o Bitcoin pode talvez até não ter sido a primeira criptomoeda, mas ele foi a primeira grande referência. A partir do Bitcoin foi desenvolvido o modelo de ativo criptográfico descentralizado. A partir dele vieram diversas variações, derivações, Ethereum, Litecoin, Avalanche e por aí foi. E a gente viu um mercado que até então não existia, passando a existir. Contratos inteligentes, Web3, DeFi, Metaverso e tudo mais. E o que acontece é que Bitcoin trouxe ao mundo um conceito que até então a gente não fazia ideia. Então, como que a gente iria querer algo que a gente não sabia, não conhecia? Como que o mundo poderia sentir falta de algo que não conhecia? Então, o Bitcoin veio como a evolução do dinheiro e a desrupção em relação ao sistema atual. Nós estávamos e ainda estamos diante de um sistema centralizado. Em que temos um governo, um estado que fabrica dinheiro totalmente conectado com outro sistema. que gera juros em cima de um dinheiro que era para ficar parado. E eu estou falando de uma ligação entre banco e estado. Para essa situação ficar um pouco mais clara, então a gente, nos primórdios, tínhamos o escambo, a troca de mercadorias. Você trocava sal por açúcar ou farinha por animais. Enfim, você tinha a troca de mercadorias. Depois houve a troca de metais preciosos por mercadorias. Daí depois houveram as casas que guardavam os metais e você tinha o certificado que garantia ao portador daquele certificado que você poderia trocar por metais. Está o certificado. Esse certificado evoluiu para cédulas. Essas casas de guardar metais bifurcaram para duas direções. Você teve o estado, que foi o detentor do ouro. E você teve os bancos, que se tornaram necessariamente os detentores das cédulas e indiretamente dos metais preciosos. Então, quando você queria, depois de um tempo, você queria guardar as cédulas, você guardava no banco. Você queria guardar os seus metais preciosos, ficava com o estado. E a cédula, até 1970, mais ou menos, era cédula equivalente a uma porcentagem do tesouro nacional de um determinado país. E depois desse período, houve a quebra dessa validade. Então, o papel, ele era só papel. A cédula era só cédula. Ela não representava mais valor nenhum. E a partir daí, a impressão do dinheiro era só impressão de dinheiro. A partir desse momento, criou-se uma ilusão de padrão petrodólar. E realmente foi uma ilusão. E, embora muitos acreditem, o mundo só afundou a partir daí. O estado, ele tornou-se responsável por fabricar dinheiro, por determinar as regras que ele deveria seguir na hora de fabricar o dinheiro, por auditar as regras, para ver se ele mesmo estava seguindo as regras na hora de fabricar o dinheiro. Ou seja, colocou a raposa para tomar conta do galinheiro. E, quando a gente fala daquela parceria entre banco e estado, olha só que interessante. O banco, ele guarda as cédulas, guarda o dinheiro das pessoas. E, existe um método para você não pagar a tarifa bancária, que é você solicitando isso ao banco, parece um absurdo, mas as pessoas não exercem o seu direito. Se você chegar até o banco e falar assim, ou até o seu gerente, enfim, falar, olha, eu desejo um pacote de tarifa, aliás, eu desejo um pacote bancário sem tarifa. Você consegue. Inclusive, eu solicitei o meu, na época do Santander, pelo próprio aplicativo. Eu entrei no aplicativo, coloquei lá, que eu queria sem tarifa, eu consegui isso, nem precisei ir na agência. Ou você pode abrir conta em um banco digital, ele não vai ter todos os serviços do banco físico. Dependendo da sua necessidade, você talvez não precise de um banco que tenha presença física mesmo. e ele também, muito provavelmente, não vai te cobrar taxa de manutenção de conta. E, enfim, mas via de regra, a maior parte das pessoas no mundo paga para o banco. Então, o banco, ele vai cobrar dinheiro de você, via de regra, tem exceção, tem, mas via de regra, ele vai cobrar dinheiro de você para pegar o seu dinheiro e emprestar o seu dinheiro para o mundo todo. E o que acontece, é que, não só o banco, ele empresta o seu dinheiro para as outras pessoas, como ele não tem dinheiro para pagar todo mundo. Os bancos, hoje, eles têm apenas 17% da reserva do capital que eles realmente deveriam ter ali parado dentro das agências, dentro dos cofres. Então, aquela máxima, né? Ah, se todo mundo for ao banco sacar o dinheiro ao mesmo tempo, o banco não vai conseguir pagar todo mundo? É verdade. Quando houve a crise na Venezuela, que, aliás, dura até hoje, infelizmente, e a gente não tem uma previsão aí para que ela finde, infelizmente, os bancos bloquearam o dinheiro das pessoas, limitaram, agiram de uma maneira muito doida, para proteger o quê? A população? Não, para proteger a eles mesmos. No Egito, quando a gente viu uma crise financeira, o que os bancos fizeram? Limitaram a quantidade de saque das pessoas ao que, na época, em reais, equivalia a 3.500 reais por mês. Você conseguia transferir, você conseguia movimentar, você conseguia pagar, normalmente, as pessoas, mas você conseguia sacar em dinheiro vivo, em reais, ao que valia a 3.500, mais ou menos. Claro que eles não trabalhavam com reais, mas só para você ter uma ideia do valor aproximado. Quando começou o conflito, Ucrânia-Rússia, quando a Ucrânia foi invadida, a primeira coisa que aconteceu, Ucrânia, fechou a porta dos bancos. Ah, é para proteger o cidadão? Não, é para proteger o próprio banco de falência, não é para proteger o país, não é para proteger a população, é para proteger a si mesmo. Bem, e daí, a gente viu a evolução do dinheiro. A gente chegou em um determinado momento, em que vimos o dinheiro em conta bancária, e a utilização do dinheiro em conta bancária foi possível através de cheque, através de cartão de débito, através de cartão de crédito, aqui no Brasil, através de PIX, e chegou um momento em que criou-se o dinheiro não só digital, mas de forma descentralizada. Então, não tem como um determinado órgão tomar uma decisão e mudar toda a rede. Não, é necessário um consenso de rede para tomar uma decisão, que é o caso do Bitcoin e de várias outras criptomoedas. Então, é um ativo criptográfico, ou seja, protegido por criptografia, que tem um código aberto, e tem a sua emissão e utilização de maneira descentralizada. Então, com isso, você teve algo que, até certo ponto, tem algumas vantagens e desvantagens em relação à moeda estatal. Eu acredito que existem muito mais vantagens do que desvantagens, e você simplesmente consegue ter um ativo que, infelizmente, tem uma alta volatilidade, ok? Isso é ruim no sentido de quando você precisa guardar capital e o mercado está em baixa, você vai ter a desvantagem de que você vai ver o seu capital desvalorizando de maneira expressiva. Mas, do mesmo jeito que desvaloriza, ele pode valorizar. Mas, quando você fala no sentido de anonimato, de privacidade, se você fez a sua lição de casa e transacionou através de uma maneira em que não passou na mão de nenhuma empresa ou de ninguém que vai expor os seus dados, suas informações, ninguém vai saber o quanto você realmente transacionou. Então, o Estado não vai ter acesso, ladrões, ninguém mal-intencionado ou bem-intencionado que seja vai ter acesso ao seu dinheiro, ao seu saldo nem para roubar, nem para bloquear, nem para nada. E, agora, quando a gente fala de moeda estatal, o banco tem acesso às suas informações e o Estado, através de métodos jurídicos, ok? Ele vai ter acesso e ele pode bloquear o seu dinheiro e até mesmo tirar o dinheiro da sua conta. Pode ser através de uma lei mirabolante, uma determinação muito doida. E, quando a gente fala especificamente de PIX, a legislação, aliás, as determinações em torno do PIX trazem ainda mais praticidade ao Estado. Porque, até então, o que se diz em relação a uma pessoa ter culpa ou não é o seguinte, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. Mas, quando se fala da utilização do PIX, o Estado, ele se reserva ao direito de bloquear o saldo de qualquer pessoa que ele queira para realizar qualquer tipo de auditoria ou verificação sem aviso prévio e sem uma motivação específica. Então, se antes ainda o Estado, ele precisava explicar para você olha, a gente tem uma determinação aqui, a gente suspeita que você esteja sonegando impostos, por exemplo, agora não, eles não precisam nem apresentar um motivo plausível para bloquear o seu dinheiro. Se você, porventura, utilizou o PIX, eles podem até fazer o bloqueio sem que haja uma justificativa, ou seja, você é culpado até que se prove o contrário, a coisa realmente inverteu. Bem, e o Bitcoin acabou sendo um choque para o Estado e para os bancos, porque é um ativo que não foi fabricado pelo Estado, não foi fabricado pelos bancos e as pessoas começaram a utilizar e nós, pelo menos na maior parte do mundo, vivemos declaradamente em um Estado democrático. Então, se as pessoas querem utilizar criptomoedas e nós vivemos em um Estado democrático, ou seja, um Estado que busca, que vive na busca pelo equilíbrio dos poderes em que há uma eleição de representantes e esses representantes tecnicamente têm que representar a vontade daqueles que o elegeram e eu votei no sem vergonha e o sem vergonha tem que representar a minha vontade e eu estou usando o Bitcoin, a minha vontade é usar o Bitcoin, o que ele tem que fazer? Ele tem que proibir o Bitcoin? Não. Ele tem que regulamentar o Bitcoin? Não. Se eu estou usando e eu estou satisfeito com isso, tecnicamente, o que ele tem que fazer? Nada. É assim que a coisa funciona. Só que, aí que a porca torce o rabo, como diz minha mãe. Por quê? Aí não há um clamor assim de quem usa Bitcoin e criptomoedas pela regulamentação. Esse clamor não existe. O máximo que existe é o empresário com medo do Estado. Por quê? O CPF, a pessoa física que utiliza Bitcoin, ele utiliza e ele busca o distanciamento do Estado. Normalmente é assim. Existe gente que utiliza Bitcoin, não tem vínculo com empresa nenhuma, não é empresário e quer, torce e pede pela regulamentação? Claro que tem, mas esse cara é exceção à regra. A regra é o cara trabalha com criptomoedas e quer que o Estado se dane. Então, esse cara quer maioria, tecnicamente, qual que é a vontade dele? Que o Estado não se envolva. E se ele é maioria e alguém perguntou a vontade dele, não. E o Estado está lá correndo atrás para proibir ou regulamentar uma coisa ou outra. Então, se vivemos em uma democracia, não sei o que, aquela palhaçada toda de representação, o que o Estado está fazendo? Gastando recursos, gastando tempo, tentando regulamentar ou proibir algo que ninguém está pedindo ou que é uma minoria pedindo. Então, algo está estranho. Então, a democracia não está sendo exercida. Só que, agora que, realmente, a dona Célia pode ver que a porca torce o rabo. Por quê? A máscara de democracia realmente começou a cair. Por quê? Em primeiro momento, começou-se a proibir o Bitcoin. Mas, a quantidade de pessoas que estavam utilizando é muito grande. Já tinham, já haviam investidores institucionais trabalhando com Bitcoin e criptomoedas. Uma proibição do Bitcoin seria um choque muito grande. seria bater de frente, seria declarar uma espécie de ditadura, alguma coisa nesse sentido assim. Seria mostrar certos interesses ocultos que realmente existem no mundo. E isso não seria algo positivo. Ah, Marcos, mas e o investidor institucional? Ele quer, sim, a regulamentação. Não, não confunda as coisas. O investidor institucional, o empresário, ele não quer. Qual que é o problema? O seguinte, quando você, como eu estava falando, quando você é pessoa física e você quer lutar por ideais libertários, é um negócio. Se o Estado vem lá com uma lei mirabolante, dane-se, cara, você continua aí com a sua vida normal. Agora, quando você é empresário e o Estado veio com uma lei e você tem aí 10 funcionários, 20 funcionários, 100 funcionários, 1000 funcionários, aí é outra história. Você vai ter que pôr essa galera aí na rua, dependendo do que acontecer. São, mesmo que seja um funcionário, dois funcionários que você tem. Cara, são uma ou duas ou três ou cinco famílias que serão prejudicadas por conta de ações ruins que você possa vir a tomar. Então, o que acontece? Você vai lá, investe em novos funcionários, em estrutura, contrata serviço, contrata terceirizado, e daí o Estado vai lá e regulamenta algo de uma determinada forma que torna todo o seu serviço relacionado a criptomoedas que você se preparou e estruturou como algo inviável, como é que você vai se preparar em um ambiente sem regulamentação e o Estado vai e regulamenta, torna inviável e você jogou todo o seu dinheiro e tempo no lixo? Não tem como. Então, só compensa para o investidor institucional se preparar diante de um ambiente regulamentado ou pelo menos em fase de regulamentação. Aí sim! Aí sim! Então, o empresário, o investidor institucional, não é que ele quer a regulamentação, é que para ele, monetariamente falando, só compensa investir em algo seguro e o cara que está investindo sem ter essa segurança é porque ele é um investidor mais arrojado, não tem o perfil de investidor, quando você vai em uma corretora ou até mesmo quando o banco quer te oferecer algum investimento, ele só pode oferecer o investimento baseado no seu perfil de investidor. Existe o investidor moderado, existe o investidor mais arrojado, existem os perfis de investidor, existe o investidor que ele está disposto a correr risco, o risco moderado e o investidor de baixo risco. Você não pode pegar o investidor que está disposto a correr baixo risco e oferecer algo de alto risco, do meu jeito, tem empresário que ele não está disposto a correr risco nenhum, risco zero, de zero a algo muito baixo. Esse nunca vai trabalhar com criptomoedas sem ter um ambiente regulamentado. Agora tem investidor, você vê, por exemplo, uma micro strategy, uma empresa gigantesca e tudo mais, mas o cara fez empréstimo para comprar criptomoedas. E o que aconteceu? Enquanto estava em alta, estava subindo, subindo o preço, subindo o preço, todo mundo estava aplaudindo o cara. Daí começou a cair, meteu queda de 70%. Houve reunião da diretoria, o pessoal chamou lá o Michael Saylor, que inclusive é um dos fundadores da empresa, o CEO. Ah, então, Michael Saylor, a gente vai aguardar aí a sua demissão, o seu afastamento da empresa até o dia tal. E aí? Simplesmente o cara se afastou da empresa. Voltou a fazer, continua fazendo parte do quadro da diretoria, mas não é mais CEO da empresa. Por quê? Meteu um monte de empréstimo e enquanto estava ganhando ninguém pediu para ele se afastar. Ah, o mercado virou um pouco... Ah, aí... Ah, não. Aí já não servem mais as decisões do Michael Saylor. Entende? Como faz muita diferença... Bom, daí o que aconteceu? Começou o conflito entre Ucrânia e Rússia. Na verdade, Rússia contra Ucrânia. Rússia atacando e Ucrânia tentando se esquivar, né? Um país daquele tamanho tem muito o que fazer também, né? Putz grila. É a briga de um adulto contra uma criança, né? Mais ou menos isso. Bom, não vou também querer dar opinião sobre o negócio assim que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Eu não vou usar Globo como referência. A gente não tem como usar grande mídia como referência porque isso pra mim não vale nada. Eu prefiro muito mais ficar vendo aí canal, youtuber ou gente que vive lá ou que viu algo lá e a pessoa relata mesmo essa pessoa correndo isso de ver essa pessoa falando algo errado do que ver a grande mídia que muitas vezes vai estar mal intencionada e querer puxar pra algum lado aí. bom, diante de tudo isso diante de tudo isso eu digo pra você daí chega o Estado e toma certas decisões como por exemplo agora os Estados Unidos acabaram de tomar. Eles decidiram proibir a chamada Tornado Cash. O que é a Tornado Cash pessoal? A Tornado Cash é uma empresa que trabalha com um serviço de mixing de criptomoedas tá? Ela funciona na rede Ethereum e ela traz uma camada extra de privacidade. Como funciona? Ela vai fazer um... Ela vai embaralhar a sua a sua transferência você vai por exemplo você tem a carteira A e a carteira B você vai transferir daqui pra cá só que ela vai pegar essa transferência que saiu daqui até chegar aqui e ela vai quebrar esse valor em vários várias frações e vai transferir isso pra vários outros lugares pra realmente bagunçar o caminho pra quando chegar aqui não não for não vai ser possível você identificar exatamente a origem disso e no fim das contas você não vai identificar nem a origem nem o destino da transação que aqui foi realizada e com isso você vai ter uma privacidade gigantesca e o que acontece é que a maior parte das pessoas no mundo não se importa com privacidade a maior parte não se não se não fosse assim Instagram Facebook e essas redes sociais não teria tanta gente postando selfie contando aí da sua vida não é mesmo pois bem mas ainda assim existem pessoas que se importam com a sua privacidade e o que acontece é nos Estados Unidos eles tem aí o complexo de dono da bola às vezes estão certos às vezes não às vezes não sei não tem nem como julgar certos pontos e o que que eles fizeram eles identificaram assim ó de vez em quando a gente proíbe certos países de fazer parte do nosso grupinho e esse país ele tá proibido país tal é proibido de fazer tal coisa porque ele não obedeceu regrinha tal e o que acontece é de vez em quando algum país que tá proibido do nosso clube do bolinha financeiro ele fica proibido de negociar e ele utiliza o serviço de mixing de criptomoedas pra tentar fugir da nossa proibição e eles conseguiram comprovar que nesse balaio aí de mixing de criptomoedas a Coreia do Norte conseguiu lavar 1.5 bilhões de dólares tá então rolou aí aliás não o estado Coreia do Norte tá um grupo de hackers sinceramente é fez aí um roubo de 7.6 bilhões e desse 7.6 1.5 eles lavaram e utilizaram o serviço da Tornado Cash que é um serviço de mixing de criptomoedas então a partir disso eles falaram assim ó é o seguinte pra gente não ter perigo de nenhum bandido utilizar esse serviço que é maravilhoso tanta gente gosta e tudo mais ninguém mais vai usar ninguém mais vai ter privacidade é o fim da privacidade em troca da segurança bom e a partir daí a gente começa a ter um deslumbre do que vai ser a nossa vida de agora em diante porque você fala assim não tem como eu o estado pegar o bitcoin que tem na minha carteira não tem como o estado ver quanto bitcoin eu tenho ah quero ver a receita federal pegar meus bitcoins a gente vê muito desse papo aí na galera libertária e realmente 99% das vezes eles estão corretos sim verdade mas a grande questão é você pega já jogou The Sims The Sims é um jogo você começa lá às vezes você começa com uma família mas às vezes você cria seu avatar seu personagem enfim e você começa com um determinado valor você compra uma casa ou você começa sozinho e você vai ou constituindo família ou começando do zero e daí é o seu personagem você sozinho do nada só você ali não tem mais nada ao redor e você aos poucos você vai comprando as coisas comprando os móveis comprando a casa e tudo mais e aí você vai começando sua vida do zero você não tem enrosco nenhum é um negócio você levar a vida assim você é solteirã e tudo mais você tem filho pode ser que você tenha mas estou pegando ali do zero então assim para um cara que é solteiro não tem filho não tem ninguém que dependa dele não tem empresa não tem funcionário não tem ninguém que dependa dele cara é super fácil você falar quero ver a Receita Federal vir atrás de mim aí é mole né cara o problema é o seguinte você tem aí a sua empresinha 5 10 funcionários você tem a sua família você quer deixar herança para os seus filhos aí o buraco já é mais embaixo aí a história já é outra né por quê? se você é quem gera renda para a sua família e você é preso como é que você vai gerar renda para a sua família estando preso? ah mas só negar imposto não vai me fazer ser preso então aqui no Brasil eles estão movimentando as leis tá isso de fato está acontecendo já apresentei esse ponto de vista por várias vezes aqui estão movimentando as leis para que a sonegação de impostos quando atrelada a criptomoedas elas sejam consideradas como lavagem de dinheiro e ocultação de capitais e diga-se de passagem por várias vezes a gente já viu gente sendo presa por sonegação de impostos eles dão um jeito de pegar um ou outro crime um ou outro crime juntar com a sonegação de impostos para dar um jeito e você sabe que aqui no Brasil a gente dá um jeito sim de prender por sonegação de impostos você sabe que aqui dá um jeito você sabe que sim pô sonegação deixar de alimentar o estado é claro então assim o estado vai ter como pegar seu bitcoin diretamente não então o que ele vai fazer ele vai te apertar ele vai te pressionar ok você foi apertado você foi pressionado você não cedeu você resistiu o estado o estado começa a olhar para isso ele vê opa o pessoal está resistindo então o que ele vai fazer eu vou apertar mais eu vou pressionar mais eu vou na casa de cada sem vergonha começando por quem tem mais dinheiro obviamente e vou fechar o cerco cada vez mais e gente é difícil brigar com o estado porque ele tem dinheiro infinito quando ele precisa de mais dinheiro ele aumenta os impostos não é tão simples prático e rápido para ele também simplesmente né mas olha só nos Estados Unidos Estados Unidos que o pessoal sempre falou tanto que embora não seja o país libertário ele foi criado sob ideais libertários o pessoal sempre falou tanto a respeito disso foi aí proibiu o tornado cash que era uma ferramenta que trazia privacidade os usuários e eles perguntaram para os usuários dessa plataforma se alguém gostaria dessa proibição não é um país democrático a máscara de democracia aí caindo então eu digo assim para vocês se nos Estados Unidos que a coisa é mais organizada do que aqui tem corrupção tem mas lá a justiça funciona melhor do que aqui se a coisa que funciona melhor do que aqui já está fechando o cerco bem mais do que aqui imagina quando o negócio chegar aqui no Brasil então o que eu digo para vocês é em relação ao bitcoin e as criptomoedas sistemicamente falando eles não vão conseguir quebrar a blockchain invadir a blockchain corromper a blockchain criar um sistema para deturpá-la não mas eles vão fazer isso com o nosso vacilo porque até então uma hora você vai ter que comprar alguma coisa você vai ter que comprar um pão você vai ter que comprar um carro você vai ter que comprar uma casa é impossível você ter criptomoeda e você não vai usar nunca na sua vida você só vai você comprou um determinado valor em criptomoeda e você nunca vai usar isso não tem como acontecer eu duvido duvido ou você está se enganando ou você está tentando me enganar se você dizer um negócio desse ou você está se enganando ou você está me enganando ou você está tentando enganar todo mundo parece aquela cena do tropa de elite o senhor vai me explodir o senhor vai se explodir o senhor vai explodir todo o comando aqui se o senhor dormir é a mesma coisa é a mesma coisa eu estava conversando com a Ana Paula Rabelo esses dias ela falou que teve um cliente dela que falou assim eu nunca vou usar bitcoin por isso que eles nunca vão me pegar e cara é nessa que eles pegam a gente é nessa que a Receita Federal os órgãos regulamentadores enfim pegam quem tem cripto porque uma hora vai ter que converter uma hora meu dinheiro físico vai acabar talvez sobre um resíduo e tudo mas no mínimo em desuso vai cair no mínimo talvez daqui a 10 anos ainda tenha esse negócio de dinheiro físico ainda exista mas assim as crianças que estão nascendo agora ou os jovens de hoje não tem mais acesso a dinheiro físico sabe olha gente olha o que eu tenho aqui uma nota de 2 reais nossa eu nunca vi na minha vida uma nota de 2 reais e tecnicamente vai ser aceito o que? em agência dos correios se não for privatizado até lá é isso né então o bitcoin olha só isso o bitcoin vai ser usado ele estará no nosso futuro mas ele estará totalmente capado suas possibilidades de privacidade totalmente anuladas por leis e regras extremamente rígidas suas possibilidades estarão disponíveis as pessoas mas a repressão estatal será tão forte mas tão forte que as pessoas vão ter até medo de usufruir da possibilidade em torno da privacidade descentralização anonimato de tudo que o bitcoin e as criptomoedas poderiam trazer bom e é pra essa direção que o mundo tá caminhando e você que assistiu até aqui te convido a deixar um like nesse vídeo se você gosta desse assunto se você gostou do que a gente discutiu aqui hoje inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito ativa o sino das notificações muito obrigado por ter assistido e até mais e até mais